Essa aqui é o lançamento Kevin, o que fez pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar mulher, mexer o bumbum Pra você se acabar e mexer o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando, vai salando, vai mexendo o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando, vai salando, vai mexendo o bumbum Essa aqui é o lançamento Kevin, o que fez pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar mulher, mexer o bumbum Pra você se acabar e mexer o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando, vai salando, vai mexendo o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando, vai mexendo o bumbum Vai jogando, vai salando, vai mexendo o bumbum Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Hey, hey